E aí, Jotaí, são os preparativos para a espaja que estão a todo vapor. Muito bem, Fabela, estamos aqui na espaja, onde estão sendo montados os estandes, onde está tendo todo o preparativo. Já chegou alguns animais, a festividade vai ser muito grande, mas com certeza os empresários que estão investindo neste momento para a espaja, estarão vendo o que de melhor há para oferecer ao cliente. E você que é fazendeiro, você que é homem do campo, com certeza vai ver muita novidade aqui nessa festividade da espaja. Lembrando que vai ter ali o leilão, também terá muitas palestras importantes que começarão pela Expo, Jotaí, e a festividade que é muito esperada. Mas lembrando, cada estande que está aqui preparou algo para trazer ao amigo homem do campo. E com certeza, cada um terá o que apresentar para você que vai vir participar de todo esse decorrer do evento da espaja 2023.